Música Muito interessante essa mesa, pra mim que cuido de ensino-serviço no meu cotidiano, então ouvir os três foi muito bacana. Humberto acho que trouxe o olhar mais de dentro da instituição de ensino, as dificuldades que ele tem na relação, mas também trouxe a questão do currículo, o modo como está pensando o currículo, alguns detalhes. Padilha trouxe várias ferramentas, eu fiquei aqui querendo trabalhar em São Paulo, nessa coordenadoria, pra fazer coisa junto com esse povo lá. Não, mas eu queria, eu não quero mais. É passado. E o Adelson trouxe, de manhã ele já tinha contado pra gente várias coisas, né, do programa de residência, acho que ele trouxe uns complementos interessantes agora, e muito legal esse detalhe aí da formação do preceptor, que eu acho que todo município que está aqui, que tem programa de residência, acho que entende isso, então é bem interessante também ouvir, não adianta mais, né? Tá certo. Nós temos quantos minutos? Eu preciso saber pra gente tomar 15 minutos? Então nós vamos abrir, gente, assim, perguntas breves, e podemos fazer um bloco aí, umas 3, 4 questões, e depois a gente já passa pra mesa, tá? Eu queria dar oportunidade pro pessoal de, cadê, de Bragança? Quem que ainda está aí? Vocês querem contar um pouco, fazer pergunta e já compartilhar um pouco da experiência de vocês? De articulação, ensino e serviço? Acho que era interessante. Tá? E quem mais? Pode ser uma pergunta, mas pode ser algo pra dialogar com a mesa também, tá bom? Boa tarde, sou professora Márcia, da Universidade São Francisco, Campos Bragança Paulista. Nós acabamos de pactuar com cinco secretarias municipais de saúde, o COAPS, com a Secretaria de Bragança, que é o município coordenador, com Piracaia, Pedra Bela, Atibaia e Pinhalzinho. E socorro, perdão. E foi um processo bastante interessante, que nós, inicialmente, nós da Universidade de São Francisco, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista, nós iniciamos uma discussão, fizemos um chamamento, e com a presença de diversos atores, discutindo as demandas da Secretaria de Saúde e as demandas das instituições de ensino. E o resultado de tudo isso foi a pactuação do COAPS. Pactuamos o COAPS, pactuamos as contrapartidas institucionais, tanto da rede como das escolas envolvidas, montamos já o comitê gestor local, e, no momento, nós estamos pactuando os projetos e planos de trabalho singulares. O primeiro projeto e plano de trabalho singular que está prestes a ser assinado é a pactuação da gestão compartilhada de uma unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família. Recentemente, lá em Bragança Paulista, foi inaugurado um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, para 8 mil pessoas, e nós assumimos, nós, Universidade de São Francisco, assumimos, com seis cursos diferentes da área da saúde, essa unidade, e o município entrou com os insumos, entrou com todo o pessoal técnico-administrativo, de limpeza e toda a sua expertise. Nós estamos, já estava até compartilhando aqui com os meus colegas, nós estamos no momento do conflito. Ainda não arrumamos a casa, porque, pela primeira vez, o nosso curso de medicina lá na universidade tem 45 anos, então é um curso bastante maduro, mas é a primeira vez que nós estamos, todos os cursos, farmácia, fisioterapia, odontologia, biomedicina, medicina e enfermagem, todos juntos, no mesmo espaço, criando os fluxos de trabalho, criando as formas de trabalho, e realmente tem sido uma experiência bastante interessante para a gente. E aí gostaria de escutar do Adelson qual o caminho para sair do conflito. Nós estamos no momento do conflito, o conflito multiprofissional no ambiente, e não só multiprofissional dos profissionais do curso superior, mas também dos agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, técnicos de farmácia, porque a gente está num momento bastante interessante, essa unidade foi inaugurada há cerca de um mês, e nós estamos no momento de criar esses fluxos, mas realmente está sendo uma experiência bem desafiante. Obrigada pela oportunidade. Graziele, secretária de Saúde de Bregança, eu quero falar, na verdade, de como a gente vai lidar em relação à questão do COAPS com a Secretaria de Estado, sobretudo com as dificuldades que nós estamos tendo em homologar... Pode ser difícil, Graziele. E haja, não é, Padilha? Então, o nosso provavelmente deve entrar na CIB desse mês, e como que a gente vai discutir uma política tão importante junto com um ator que renega essa política? Quero que a gente discuta um pouquinho disso. Estou brincando com a Graziele, porque esse tema do COAPS de Bregança foi um tema, uma discussão na bipartite, está parada acho que há dois meses, dois, três meses, não queriam, e a gente juntou os secretários municipais de saúde de São Paulo e mais o COSEMES, e falamos que se não pautar o COAPS de Bregança, a gente não discute mais nada. Essa é uma das formas de... Conflito é isso também, está certo? Negociação, é espaço. Obviamente que é um instrumento novo, e ele cria... Eu acho que cria muito por parte de alguns gestores, estava conversando com o professor Teixeira, ele também comentando assim, aqui em Campinas a gente não conseguiu ainda, a gente fez a opção em São Paulo de publicar a diretriz geral do COAPS, fazer um primeiro COAPS com todas as instituições formadoras, e depois fazer planos de trabalho específicos, como vocês também fizeram. Eu acho que tem um temor, uma parte dos gestores, tem alguns que é posição política mesmo, eu acho que a posição da Secretaria do Estado de São Paulo é uma posição política, de querer não valorizar, não valorizar o papel do município. Independente do partido político estar na secretaria, tem um problema sério no Estado de São Paulo que é uma cultura institucional, se transformou quase na cultura institucional da Secretaria Estadual, de não cooperar com os municípios, com as instituições. Mas acho que tem do outro lado uma preocupação, acho que algum gestor, não sei se a Graziele concorda com isso também ou não, com esse negócio da judicialização, da política, da gestão, você fala em contrato para o gestor, o cara já começa a ter tremores, síndrome do pânico, ele começa a estar em desespero. Então, acho que tem um pouco de quais são as responsabilidades, as competências que entram no contrato, como que entra, qual que a instância, aí sim, de mediação de conflito ou de metas não alcançadas no Coap, prever isso, bem, acho que dá uma tranquilidade também para os gestores. E, por outro, fazer uma forte aliança com as instituições formadoras, porque elas também influenciam as instâncias de gestão. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, ela também é influenciada quando vê o nosso caso lá, Faculdade de Medicina da USP, sobretudo a Faculdade de Medicina da USP, que tem o papel no HC, então, isso tem um peso. E, por último, é saber o seguinte, que não é obrigado para aprovar na bipartite. Quando a gente fez lá, além do Mais Médicos e depois da Portaria, a gente já previa, desde lá de trás, no decreto de regulamentação da Lei Orgânica do SUS em 2011, que prevê o COAPS para tudo. A ideia de um contrato entre os entes públicos para tudo, para assistência, vigilância, tudo, para organização, planejamento regional. E o COAPS específico para relação a ensino e serviço, a Portaria já revia que tem que mostrar, apresentar na bipartite, apresentar na tripartite, mas não obrigar, não esperar aprovar, porque a gente sabia que poderia ter esses conflitos. Acho que é isso. Eu esqueci de falar uma coisa sobre a questão multiprofissional, que tem a ver. Primeiro, é bom que esses conflitos mantenham. O que não pode é não ter espaço para mediar o conflito, mas o conflito tem que existir, porque também quando não tem conflito, gente, é porque alguma coisa está errada. Eu sou corintiano, palmeirense junto. Na mesma mesa, os caras não brigarem é porque resolveram esconder as suas coisas, está certo? Então, é bom que tenha um conflito multiprofissional, poliprofissional, ou como se chama. E acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter em relação, tanto a isso que foi dito, de como que o espaço em serviço não reproduza a atuação isolada das categorias, seja um espaço multiprofissional, e como que isso não acontece na residência multiprofissional, que é um espaço que seria mais fácil disso acontecer, porque a gente sabe, eu sou médico, eu tenho uma cultura hierárquica do médico em relação às demais profissões que é horrível, continua existindo. No conjunto das profissões, isso é menor, mas a experiência que a gente tem das residências multiprofissionais, elas são ainda residências de cada categoria isolada, tudo junto, mas cada um tem o seu currículo, passa no mesmo serviço, mas cada um com as suas práticas, então, acho que esse é um exercício também que a gente precisa, um dos desafios que nós colocamos lá para as instituições formadoras e para o nosso programa específico de residência multiprofissional é quebrar com isso lá na cidade de São Paulo, a gente percebeu que ainda é algo muito presente. E outra coisa da residência em rede, sair de um serviço isolado, exclusivo, seja na atenção primária, ou seja, na alta complexidade, poder circular, também acho que é outro desafio também que a gente tem. Fugir do conflito não tem como, porque você está dizendo que tem conflito já é porque ele já está dado, não tem como sair dele. O problema é quando a gente não consegue gerir o conflito, as coisas se cronificarem e as pessoas padecerem e cronificarem no trabalho. vocês como a figura de coordenação, de gestão, que está olhando isso mais do alto, têm uma responsabilidade de ajudar para que isso não aconteça. No programa, a gente teve péssimas histórias de conflitos que foram muito mal geridos, que geraram briga, geraram animosidades que perduraram. E isso é muito ruim pensando em sustentabilidade do programa, ou sustentabilidade de qualquer uma dessas ações. a gente vai ter um período agora de dois meses de prova para a sustentabilidade daquilo que a gente construiu nesse período. Não sei se a gente vai conseguir se sustentar para o ano que vem. A gente não criou uma rede escola SUS como vocês criaram lá em São Paulo. A gente não teve isso. Foi uma das ideias, mas foi algo que foi decidido não por conta de todas as escolas de saúde pública tradicionais e tal, lá do Rio de Janeiro. E que não... Achevam que não, mas a gente ficou um pouco órfão disso. vamos pagar o preço de alguns conflitos que a gente gerou, mas a gente tem que... Nesse período, pegar as alianças que a gente conseguiu fazer gerindo bem os conflitos para poder tocar para o ano que vem. É engraçado, assim, que tem algumas coisas que a gente paga pela inocência que a gente tem na construção do sistema de saúde e pela inocência que a gente tem na atenção primária. Eu estava falando na hora do almoço lá do pessoal no Canadá. Falei de manhã em congresso, médicos de família do Canadá, todo mundo cabecinha branca, o pessoal tudo mais velho. Você quase não vê como é o congresso brasileiro em que é uma galera muito jovem. Eles não têm muita dúvida de um monte de coisa. Frases que vocês com certeza já ouviram que são frases de conflito. Nossa, eu tenho um monte de paciente, um monte de gente doente. Sim, é claro, você é médico, você atende gente doente. E é isso que é a profissão. E você vai atender gente doente. Nossa, eu tenho um monte de gente, sim, tem um monte de gente. Você vai atender um depois do outro. Chama o número um, depois chama o número dois, depois chama o número três. E para eles é assim. E a gente tem que passar por cima dessa... A gente perde muito tempo discutindo. Ah, mas qual que é o papel do ACS e tal? Cara, vai lá. Mas ter um momento para tirar disso e poder discutir primeiro. E ter uma questão para a gerência do espaço pequeno ali. Uma coisa é um espaço político grande da secretaria. Mas nesse espaço miúdo do que a gestão de pessoas, alguns instrumentos de melhoria da qualidade, quality improvement, que eles chamam, QI, são muito, muito, muito legais para ajudar a esclarecer as pessoas e não deixá-las muito perdidas. Porque esse tipo de discussão, invariavelmente, acaba indo para a mesa do boteco e a gente afoga no chope. Invariavelmente. Todo mundo já passou por isso. E não gera nada depois. A gente não constrói nada. Então, tem que ter um momento separado para as pessoas se livrarem das suas armas e poderem organizar com um pouco mais de sistema, digamos assim. Eu posso fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria perguntar uma coisa para os outros dois. Parece que todas as experiências exitosas que a gente vê no campo da interação ensino-serviço, elas passam obrigatoriamente por uma boa vontade do gestor, entendeu? Eu fico com a impressão de que a escola sozinha é incapaz de fazer uma boa interação ensino-serviço. A experiência de São Carlos, para mim, mostra de forma muito evidente isso. Eu tive, durante seis anos, uma gestão de um partido, depois ela muda de partido e os problemas continuam. Porque, na realidade, acho que, não sei se a gente tem essa questão bem internalizada já para o gestor. E, ao mesmo tempo, a questão de a gente ter um gestor que tem como preocupação, primeiro, a saúde, e não a formação, parece um campo meio pantanoso, quando você começa a jogar a responsabilidade de criar um campo de estágio dentro do campo de saúde. Porque fazer saúde já não é fácil, entendeu? E eu sou um amante do SUS, eu gosto do SUS, eu acho que o SUS é uma experiência extremamente exitosa, a gente tem um SUS muito bom, na verdade, apesar de muitas reclamações, é mentira, a gente não está no mesmo passo que a gente estava há 20 anos, é bobagem isso. Então, o nosso SUS é um espetáculo, na verdade, com todas as dificuldades que ele ainda tem. Mas, existe um subfinanciamento que é evidente aí. Na experiência de vocês, financiar a preceptoria, e quando eu falo isso, eu gostaria de separar de forma muito clara o que é a preceptoria da pós-graduação, porque residente gera trabalho, ele produz junto, e graduação dá trabalho. Se na experiência de vocês, essa é realmente uma competência do gestor SUS. É lógico que a gente tem várias cartas onde isso está escrito. Mas, quando a gente tem que pôr na prática, efetivar, a gente tem uma certa dificuldade em relação a isso. E é difícil convencer o parceiro de que, no longo prazo, isso traz benefícios. Eu não tenho dúvida. Mas, no curto prazo, isso pode parecer mais caro do ponto de vista político-administrativo do que realmente ele tem pernas para alcançar. Qual é a impressão que vocês têm em relação a isso? Não, eu não tenho dúvida que depende da vontade política, do projeto político, não necessariamente do partido ou dos partidos que estão no governo, como também depende dentro da escola, né, gente? Vamos combinar entre nós, está certo? o espaço, a Federal de São Carlos, quando você mesmo apresenta o modelo, ela já surgiu com uma proposta extremamente inovadora, né? Tem vários lugares que a gente ainda acaba tendo contato com escolas que ainda estão muito tradicionais, Lá a gente tem 16 instituições diferentes lá, é muito diferente também, né, a gente com vontade, puxando, querendo discutir, tem muita posição diferente também das instituições formadoras de querer se abrir para a rede, né? E aí falo mesmo nos departamentos mais próximos, né, você tem um conjunto de instituições que num certo momento histórico consolidaram a ideia do centro de saúde escola, né? Aqui nós tivemos, o Teixeira está me contando agora, a Unicamp está em 40 unidades base da rede, né? Começou esse negócio com a ideia no centro de saúde escola, Santa Casa, lá em São Paulo, mesmo a Faculdade de Medicina da USP, já fez uma reformulação bastante importante, viu, você está no currículo, acho que você sabe disso e abriu bastante, mas tinha instituições que tinham resistência a sair do seu centro de saúde escola, a se abrir para o conjunto da rede, né? Então, eu acho que não tem jeito, anda melhor quando tem a vontade e desejo político dos dois componentes fundamentais nisso, né? A gestão e as instituições formadoras. No caso de cidades maiores, como a nossa, Rio de Janeiro, tudo, a gente tem uma vantagem porque você tem uma posição heterogênea entre as instituições, então, algumas abraçam mais, outras abraçam menos, né? E o tema do financiamento, eu não tenho dúvida nenhuma que a parte maior da responsabilidade do financiamento tem que ser do espaço da gestão, não necessariamente do município, né? É bom ter o aporte que o ministério faz, por exemplo, para a preceptoria da residência de medicina família e comunidade, forecido para a expansão, os recursos naquela portaria lá, Nem sei se eles estão cumprindo, ainda está em vigência ou não, mas no espaço da SAS, né? Se uma instituição, um espaço se transforma como rede escola, passa a receber um recurso a mais de incentivo de custeio, Lembrando que cortaram agora, mas isso é um incentivo fundamental, então, o ministério, o governo estadual e o governo municipal. Eu vou falar por mim, eu sou absolutamente convencido que vale muito a pena investir nisso, no curto e no médio prazo, no médio prazo, porque se a gente não constrói um campo de prática, a gente não mexe naquela variável ali em cima chamado mercado de trabalho, sem a qual você não vai mudar o processo de formação profissional. Enquanto do primeiro dia até o último dia, os nossos estudantes verem como o espaço ideal da sua atuação profissional, o mercado privado, o espaço do hospital, qualquer outro lugar, ele não vai ter uma aposta no SUS, ele vai achar que está na unidade de saúde, a gente está brincando, eu e o Teixeira brincando, ele aguenta ficar no pronto-socorro, aprendendo, do lado de um leito, com gente xingando, gritando, sendo maltratado, mas ele acha aquilo legal e vai na unidade de base de saúde e ele reclama porque não tem uma sala, está certo? Então, se a gente não mexe no campo de prática, a gente, então, no médio prazo, mexer no campo de prática, fortalecer isso com expectativa de mercado de trabalho é decisivo para a formação e no curto prazo para o gestor também porque a entrada da instituição, dos profissionais, dos estudantes, todo mundo agita, movimenta a unidade de saúde de algo muito positivo. Isso pode acontecer como a experiência do Rio que eu conheço bem também que o processo de expansão da cobertura de atenção primária em saúde desde o começo já foi combinado com isso, aí é melhor ainda. O Rio, as clínicas de família construídas já pensavam nisso como espaço, processo de integração, então, acho melhor. Então, eu acho que é um exercício grande de convencimento, mas não tenho dúvida nenhuma que é uma aposta muito importante tanto no curto e no médio prazo nem se fala para os gestores. Eu acho, sim, Humberto, que tem, depende muito da vontade política do gestor, mas eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa nossa, como médicos de família, como acadêmicos, como ambiente de ensino. Junto com o José Carlos, que até está ali na foto, tem uma grande discussão com ele, que é o que convence o gestor a fazer e ele mandar a ideia e decidir montar uma residência, botar, para ele, o que resolve para o gestor é a economicidade, diga que vai gastar menos dinheiro. Eu acho que tem vários argumentos que têm que ser usados por vários caminhos, por vários lados para mostrar o porquê da atenção primária e porquê ela é tão legal e porquê é tão importante para o sistema de saúde. Contar a história para o gestor de que, ah, aquele cara que você viu o role model lá, está ali o Armando, que foi o meu role model, contar como é que eu vi. Isso não faz o menor sentido mesmo, mas trazer em níveis de evidência, sei lá, a gente é um pouco, deixa eu ver se está aqui um slide que eu ia, ah, não está. Por exemplo, uma das coisas que eu estou lidando agora com números da Secretaria é a comparação de solicitação de exames laboratoriais, por exemplo. Solicitação pelos médicos de família do programa da residência, aqueles que foram treinados e aqueles que não foram treinados, os generalistas. A gente sabe que é diferente, mas e aí, me dê um número, me diga quanto é, quanto que eu vou ter que botar a mão no bolso no final das contas. Eu acho que tudo isso vale a pena. Até chegar num ponto, sei lá, um estudo super bonito que eu vi esses dias atrás da Holanda, mostrando alguns residentes que tinham feito um estudo que era um TCC deles, mostrando que os preceptores lidavam mais com casos de multimorbidade de pacientes complexos do que eles, que viam mais gripe porque eles foram esfriados. E eles queriam mudar isso porque eles queriam ver os pacientes mais complexos. E eles fizeram um estudo. De repente, a gente chega a um ponto de conseguir levantar níveis de evidência desse jeito para mudar a prática. Mas hoje a gente precisa, e aí eu faço um pouco a nossa meia-culpa. Minha também. Bom, agradeço imensamente. E, Humberto, diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Quando achar que já deu, conversa mais. E acho que o fato, por exemplo, quando o Padilha começou falando que uma das ferramentas foi criar uma coordenadoria, parará, parará, acho que isso dá uma sustentabilidade por um tempo. O coapse com prazo estendido. Então, tem coisas concretas. Mas, quando eu falo do diálogo, porque mesmo o gestor sendo afim, super a favor, entendendo e tal, é com muita conversa que a gente constrói parceria. Não tem jeito. Muito obrigado, gente. Vamos para a próxima mesa. Aplausos